Olá, meus amores, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog de rotina, tá? Mostrar um pouco da minha tarde, das coisas que eu vou fazendo, vou mostrando pra vocês, tá? Pra vocês ficarem por dentro, antes de qualquer coisa que eu gostaria de pedir. Pra quem não tá inscrito no canal, se inscreva, deixa bastante gostei, pra mim saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Pra mim ficar por dentro. Ative o sininho, né? Pra vocês não perderem uma notificação, né? E compartilha o vídeo, se vocês puderem, pra estar me ajudando na divulgação, tá? O nosso canal tá crescendo, amores, né? E peço pra que vocês assistem sempre, se vocês puderem, pra estar me ajudando, né, amores? Porque agora o YouTube tá com uma norma, né? Quem não assiste os vídeos, eles cancelam a inscrição, né? Os inscritos que não assistem. Então, por favor, gente, me dê essa força aí, tá? Vou ficar muito feliz. Gente, então, hoje, hoje é quarta-feira, né? Tô aqui com o Baby no colo, porque ele quer ficar no colo, só quer colo. Eu acho que ele tá com sono, na verdade, né? Agora deve ser já umas três horas da tarde. Pronto, gente, eu fui ali colocar o miguel e fazer o que meu pai queria. E é isso, gente. Então assiste o vídeo pra estar me ajudando na divulgação. Olha aqui como que tá aqui fora, que os cachorros mordeu o lixo e ficou desse jeito. Olha aqui, ó. Vou tirar essas roupas aqui da Adriana, né, que tá aqui. Olha aqui, vou limpar isso aqui tudo. E ali tem uma roupa ali que eu vou lavar, uma roupa branca, né? Vou lavar. Olha o miguel chorando. E a louça aqui pra lavar. Vou pegar ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, gente, onde ele tá brincando com a chacoalha. Tá muito esperto, muito, muito, mas vamos lá fazer as coisas que tem que fazer, né? Né, mamãe? Lindo. É lindo. Pronto, gente, ó, já limpei tudo aqui, ó. Limpei, lavei já até a pia e tudo. Aí já limpei o fogão também, né, que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou passar aqui um pano aqui, ó, e vou lavar aquela roupa que tá lá fora. E vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Have you ever felt... Are you listening? Damn. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem comigo, amores. Vem comigo. E voltei aqui pra finalizar o vlog, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já fiz as coisas que eu tinha pra fazer. Já limpei a pia, limpei o fogão. Guardei o leite, né, que a gente ganhou. Lavei aquelas roupas brancas, tudo. E botei num varal, né. O Miguel quis ficar mais no colo do que tudo, gente. Tava chorando muito. Ele tá querendo muito ficar no colo. Toda hora ele quer ficar no colo, toda hora mesmo. Aí isso me atrapalha de fazer as coisas, né. Porque eu acabo não fazendo as coisas pra ficar com ele no colo. E eu já percebi que isso é manha. Ele quer ficar no colo, mas é manha. Então, gente, vocês já sabem, né. Não dá pra estar fazendo as coisas toda hora. Tem que ficar parando toda hora. Pra poder ficar com ele no colo, né. E é isso, amor. E parei aqui porque tava passando um carro de som, né. Pra ajudar. E é isso. Eu vou finalizando por aqui. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né. De ter vazado a tarde comigo. Um super beijão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os lares de vocês, tá. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.